Nós encontramos na Zona Sul muitos pontos de alargamento, alguns motoristas preferiram se arriscar, outros voltaram, simplesmente voltaram pra casa. A Rua da Concórdia, uma das principais do comércio do Recife, parou. Esse trecho parecia um rio, transtornos também na Avenida Sul. Tentando girar no Cádio Ouro Seco. Mas tem muita água pela frente ainda, né? Tem, pra caramba. Essa aqui é a Rua Imperial, a principal via de ligação entre os bairros de São José e Afogados. Toda vez que chove, é essa situação. Carros passando com muita dificuldade, tem motoristas, inclusive, que já estão desistindo do percurso, com medo do veículo parar. Amigo, tá difícil aí, né? Tá complicado, viu? Já apanhei três alargamentos até chegar aqui. Na Avenida Mascarinhas de Moraes, na Imbiribeira, encontramos veículos sem placas. E outra cena que já virou rotina por aqui. O pessoal empurrando os carros pra ganhar um trocado. E aí, pedindo 20 pra acharar pra 10, né? Se não quiser dar os 10, posso dar logo os 20 pra gente empurrar. Empurrar até o segundo sinal lá, não sei o que. Conseguiu lucrar muito aí? Já, já fiz 50 já. Tá pagando quanto aí? 10 reais. E é o jeito, né? É, tem isso. É melhor 10 do que mais na frente, né? Nem sozinho, nem com a ajuda do pessoal que tava empurrando. Teve motorista que não quis arriscar. A gente quer sair pra trabalhar, mas vou ter que voltar pra casa. Agora eu não sei como, né? Olha, é muita chuva também em Olinda. Água entrando nas residências. Moradores ficam naquela. Vai sair de casa, não vai sair de casa. Ó, muita gente, inclusive, não conseguiu sair. Veja comigo. Em Olinda, cidade que registrou um grande volume de chuva nas últimas horas, muitas ruas ainda estavam alagadas hoje cedo. No bairro de Casa Caiada, rua Carlos Moreira Leite, parecia um rio. Muitos moradores ilhados. Na rua Francisco Carlos de Oliveira, a água subiu muito. Dona Ana mora aqui há mais de 10 anos. Na última vez que choveu com essa intensidade, a casa dela ficou alagada. Hoje tá até melhor, mas quinta-feira chegou aqui na porta de casa. Eu, como comerciante, eu fico preocupadíssima em perder as coisas que eu já perdi em 2016. Ninguém dorme, né? A gente fica sobre alerta, a base de remédios. Se Zeuda e o marido tiveram que colocar os pés na água suja pra conseguir chegar em casa. Horrível, porque tudo fica difícil. O carro tem que tirar de madrugada, às vezes, botar lá na frente. É triste, mas... Tá voltando agora pra casa, né? Voltando e a pulso. Eu tô vendo aqui nas nossas redes sociais muita gente já participando. A transmissão no live, na TV Jornal. Também no site da TV Jornal a gente transmite. E toda vez que você coloca essa hashtag que tá aí no canto superior direito no seu Twitter, a sua mensagem pode sair aqui na tela. Tá certo? A hashtag por dentro com card de novo. Ainda em Olinda, o trânsito lento. Escolas prejudicadas. No bairro de Águas Cumpridas, uma barreira ameaça cair a qualquer momento. Veja esse vídeo enviado pelos moradores. A lama escorre pela parede de barro. Na avenida Presidente Kennedy, em Peixinhos, mais alagamentos. Carros e caminhões passavam com cuidado. Em Jardim Brasil 1, a avenida Antônio da Costa Azevedo ficou completamente alagada. Poucos motoristas se arriscavam. Ainda na mesma avenida, no bairro de Jardim Brasil 2, uma imagem que parece repetida. Moradores desse condomínio ficaram ilhados. Esse casal, que estava com bebê no colo, não teve outra saída. A não ser se arriscar e passar dentro da água. Toda vez é isso, quando chove. Até semana passada eu deixei de trabalhar, faltei emprego, porque não tinha como passar aqui. E foi até descontado o meu dinheiro. Olha, muitas escolas, inclusive, suspenderam aulas, né? A gente hoje ainda traz outras informações sobre isso. Recife, por exemplo, não tinha condição. E ainda não tem condição. A gente não sabe o quanto pode chover. O ponto mais alto da maré ainda vem lá para as quatro horas. E uma coisa que se nota também, nos relatos dos moradores, é a quantidade de lixo dentro das galerias, os bueiros. Tanto é que quando a pessoa começa a limpar a galeria, mexendo o bueiro, a água escorre. Também tem esse problema. Também tem esse problema. Essa barreira deslizando em Olinda, que o pessoal mandou para a gente, é impressionante. Chama a atenção, porque dá susto, dá medo. Porque coisa parecida aconteceu em Camaragibe e morreram sete pessoas. Morreram sete pessoas. Tá? É assim que acontece. Agora você vê a vegetação nessa barreira, já nos chama a atenção. Por quê? Não é para se colocar esse tipo de vegetação. Tem até uma mão, ó. Que é uma árvore que qualquer coisinha, ela tomba. E o pior, quando tomba, ela vai tombando por cima, porque é pesada. Tá? A barreira que deslizou lá em Camaragibe, no bairro dos estados, em cima, havia um monte de bananeira. Um monte de bananeira. A bananeira, ela vira um depósito de água. Quando desce, desce tudo. Sai arrastando tudo. Aí morreram sete pessoas. Eu vou trazer mais detalhes sobre esse caso, mas deixa eu ir agora para o Jordão. Uma barreira desliza, atingindo uma casa no Jardim Jordão, em Jaboatão. Uma criança ficou ferida. Nós vamos agora ao vivo para lá. Emerson Pereira, boa tarde para você, Emerson. Oi, Cardinal, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, que situação. Isso foi por volta das sete, meia da manhã. A família ainda estava dormindo. Alguns parentes tinham acabado de se acordar quando aconteceu. E se levantaram nesse susto. Um muro de cerca de sete metros, ficava exatamente aqui. Acabou desabando com o peso de uma barreira, bem aqui ao lado, que vocês conseguem ver. E aí o barro muito encharcado foi fazendo peso nesse muro. E aí o muro acabou caindo bem por cima da casa. Dá para ver aqui, ó, que metade da casa, pelo menos a parte do teto, e essa toda a parede da lateral foi destruída. Ainda tem pessoal ali, vizinhos, familiares, que estão ajudando a tirar os escombros. No momento em que o muro caiu, o Cardinal, tinham quatro pessoas na casa. O dono do imóvel, a esposa dele, uma senhora de 64 anos, uma idosa, sogra do dono da residência, uma idosa de 84 anos, ela teve alguns ferimentos pelo corpo, mas foi socorrida, acudida aqui por familiares, já está bem. E também a netinha do proprietário da casa, essa menina que tem três anos de idade, e aí ela teve alguns ferimentos, alguns arranhões na barriga, na perna, mas também já está bem. Deixa eu entrar aqui para conversar com o seu Sebastião, ele que é dono aqui da casa, que enfrentou esse sufoco. Sebastião, vem caminhando aqui para a gente mostrar para o pessoal, explicar, tentar entender melhor. Foi o que aconteceu? Vocês tinham acabado de se acordar? Estavam se acordando ainda? Sim, também, estavam se acordando, e quando chegou, viu o gula real direto, aquele estondo, a gente correu, socorreu a minha sogra e minha netinha, que teve uns arranhões, mas graças a Deus está tudo bem. Rapaz, que sufoco. Esse quarto aqui, quem estava nesse local? A minha netinha. Ela estava sozinha aqui no momento? O meu filho. Estavam dormindo os dois juntos, quando eu vi aqueles tombos, eles correram, eu corri para trás e ver o que foi, encontrei eles na cama deitados, e começou a puxar a menina, eu até com medo, porque podia ser até ela ter morrido, porque ela ficou presa nos escombros. A gente conseguiu tirar ela todinha. A gente percebe, Cardinal, que ainda tem muitos entulhos aqui, inclusive técnicos da Defesa Civil de Jaboatão, já estiveram mais cedo, eles ficaram de retornar no horário da tarde, colocaram essa lona plástica para tentar amenizar um pouco o contato da água com o solo, porque nesse momento permanece chovendo bastante aqui no bairro do Jordão. Aí deixa eu perguntar o seguinte, seu Sebastião, aqui a gente consegue ver muita metralha, o que sobrou. Tinha árvore aqui, alguma bandeira, alguma coisa assim? Não, só o muro meu, somente. Só o muro? Só o muro. E esse muro foi construído há quanto tempo? Não faz nenhum ano, não faz não. Foi o senhor mesmo que construiu? Não, foi o meu empreendedor, né, que mandei construir. E esse muro apresentava algum risco, algum sinal? Estava mole? Não. É problema mais da água, a água vem de muita água, é problema nisso. Estava chovendo muito no momento? E a água não tem onde morrer não, quando ela vem ela não... Ela tem que passar, todo jeito. Aconteceu isso. E olha só, Cagino, nesse momento também tinha uma cadela, um cachorrinho aqui da família, a Suzy, também ficou ferida. Está ferida ela. Inclusive ela foi levada, o Sebastião estava contando para a gente, para o hospital veterinário, foi isso? Foi lá no Cordeiro, lá atrás do Cordeiro. E acabou de chegar ali. Chegaram, ela está aí. Então vou pedir o seguinte para o cinegrafista Severino tentar passar, eu sei que está um pouco difícil ali no meio dos entulhos, para a gente mostrar a cachorrinha ali, coitada, quase que morria, ficou presa nos escombros. Ficou presa lá, embaixo da viga a gente teve que cavar com as mãos para poder tirar ela de baixo, porque ela não conseguia sair não, ficava chorando direto, e a gente puxando, puxando ela para tirar, e graças a Deus a gente conseguiu tirar tudo dela, e deu um banho nela que estava cheio de lama, e levamos ela para o veterinário para ver. O senhor mora há quanto tempo aqui, seu Sebastião? 37 anos já. 37 anos já. Isso nunca tinha acontecido, essa barreira já tinha caído alguma vez? Caiu não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, caiu não. Mas infelizmente a água bateu, né, ela começou a descer, foi-se embora. Não tem jeito não. Eu repito, por sorte, ninguém se feriu gravemente, somente a netinha do seu Sebastião, que tem 3 anos, teve alguns ferimentos pelo corpo, mas já está bem. A sogra dele, de 84 anos, também teve alguns arranhões, mas passa bem sua sogra. Graças a Deus, faz tudo bem, viu? O que eu tinha foi, mas a cachorra que deu problema na perna dela, que ela estava se arrastando, a gente levou para o veterinário, e uma perna dela deve estar quebrada, porque ela está... Deu só remédio para vacinar ela, para dar dores, né? E pronto, aí ela está aí, nesse canto que ela está. É a Suzy, está deitadinha aqui, ó, Cardinal, tentando se recuperar. Ela chegou agora há pouco ali, a gente viu que estava mancando. Está mancando. Um susto danado para todo mundo, né, seu Sebastião? Quando ela tirou ela, ela estava se arrastando do chão. Os quartos dela estavam todos, mas começou a levantar ela, deu uma massagem nela, podia ver se ela voltava a andar um pouquinho, mas mesmo assim a gente teve que levar para o veterinário, e o veterinário disse que uma das pernas dela está... Tem que tirar a fotografia, né, dela? O que, seu Sebastião, meu amigo, força para vocês, nesse recomeço, viu, que consigam retomar aí... Não, se Deus quiser, a gente vai retornar, tudinho. Vamos levantar e vamos começar de novo. Não tem que esperar, não tem que ficar de novo. Isso é um homem de força, de fibra, é isso aí. E a gente vai acompanhando de perto tudo isso aqui, viu, Cardinal? Como falei, a Defesa Civil já esteve aqui, e também técnicos da Secretaria que faz assistência social, já conversaram com a família, fizeram um cadastro, e vão retornar daqui a pouco. Eu volto com você. É, aí eu fico olhando, quando o nosso cinegrafista pegou a imagem lá de cima, viu, o Emerson? Parecia até que tinha explodido um botijão de gás, como aconteceu em Camaragilho. Não é que a imagem é parecida. É, só em pulho. Olha só. Olha que situação. Olha que eu tava dormindo, rapaz. E essas lonas foram colocadas agora. Olha, olha, olha. Não tem teto, olha. É danado. Olha a imagem da lona que colocaram. Agora colocaram a lona. E tem mais casa pra cima, tem casa pro lado. Tá chovendo bastante. Depois aí você pede, Emerson, se der uma paradinha, se a gente consegue pegar uma imagem geral de cima aí desse morro, pra mostrar pro nosso telespectador a dimensão desse acidente, e nós tivemos uma criança ferida. Aí no Jardim Jordão, área de Jaboatão. Uma criança ferida. Mas vocês olhando essas imagens, a gente fala assim, eita, meu Deus, ainda bem. Porque poderia ter acontecido algo muito pior. Algo muito pior. Porque, olha, olha a imagem de destruição. Olha aí, ó. Então daqui a pouco a gente pega uma imagem geral aí, aí traz mais informações. Até porque eu acho que a defesa civil vai ter que ir aí, né? Já tem gente trabalhando, tô vendo que já tem pedra. É destelhando, né? Tirando os entulhos. Não é fácil não pra esse povo, viu? E o pior é quem fica, quem mora do lado, mora acima, ou mora embaixo, é claro. Fica com medo. Eu imagino o medo. Você mora do lado. Já destruiu tudo. Parece que explodiu uma bomba ali. Ou você mora em cima. Ou você mora embaixo. Você fica pensando, epa, tá chovendo ainda. Vocês viram aí? Tá, continua a chuva. E deixa eu ir pra Camaragibe. Parecia que não tinha fim aquela tragédia em Camaragibe. Neste final de semana, os bombeiros e moradores trabalharam pra resgatar os dois últimos corpos. Gente, foram mais de três dias de trabalho intenso. O trabalho de busca já durava 66 horas. Para encontrar os corpos que ainda estavam soterrados, uma rede de solidariedade se formou na Rua Bom Jesus. Moradores botaram a mão na lama junto com o corpo de bombeiros. Na noite do sábado, foi encontrado o corpo de Lucas Ricardo da Silva, de seis anos. O irmão dele, Ítalo Engel de Souza, de 14, foi o último a ser encontrado, já na madrugada do domingo. O corpo dele foi recolhido durante a manhã. Segundo este morador da rua, havia muito entulho e barro em cima dele. Encontramos o Lucas que tivemos uma certa dificuldade porque a perna estava presa e o Ítalo também estava próximo, mas tinha alguns entulhos em cima dele e a perna ficou presa entre um cachorro e alguns mármores que a gente precisou, a população precisou quebrar junto com o corpo de bombeiro para poder tirar um resgate que não viesse danificar o corpo. Muito, muito entulho, porque a parte da mananeira caiu toda nessa casa onde as duas crianças estavam. Segundo peritos do Instituto de Criminalística, o corpo já estava em estado de decomposição. Ficou-se, mesmo diante das dificuldades do corpo na situação, é que existiam algumas marcas, acredito eu, devido ao impacto da barreira, lesões nos braços. Com o fim dos trabalhos, o cenário na rua era desolador. Com a ajuda de vassouras, moradores tentavam tirar a lama que desceu da encosta. No local do deslizamento, pouco sobrou das casas atingidas, só lama e algumas paredes. Olha, veja só, se eu começar a puxar historicamente a relação de bananeira, bananeira, com tragédias, tá, são números impressionantes. bananeiras com tragédias. E também palmeiras. Palmeiras, coqueiros, né, o ano começou com uma tragédia em Paulista, com duas crianças que morreram, cadê um pé de Macaíba. Pé de Macaíba, desceu a barreira e arrebentou com tudo. Aí, quando a barreira deslizou, começou lá em cima com as bananeiras, que a bananeira junta água. Quando juntou água, deslizou com tudo e saiu levando tudo. Saiu levando tudo. Pode ver que embaixo é um monte de bananeira. Um monte de bananeira. Agora, a Defesa Civil não vê isso? Os técnicos de Vistorio não veem isso? A população, quando tem bananeira plantada no alto do morro, não vê isso? Eu tô dizendo pra vocês, é perigoso. É perigoso. Pra família, ainda é difícil acreditar no que aconteceu. Durante o sepultamento nesse final de semana, os familiares lamentaram o desastre. Os corpos dos irmãos foram liberados do IML na tarde de ontem e levados ao cemitério de Camaragibe. José é pai de Ítalo. Ele e a filha moram em São Paulo e vieram assim que receberam a notícia. Ítalo morava com você em São Paulo, né? Há quanto tempo que ele tinha vindo pra cá? Quase um ano. Quase um ano. Ele veio morar com a mãe, sempre quis. Tava certo dele morar comigo em dezembro agora que vem. e ia ser definitivo morar comigo. Mas, infelizmente, infelizmente, não vai acontecer, né? Fabiana, irmã de Edilene e tia dos meninos, estava inconsolável. Ela ainda não acreditava que tinha perdido a irmã e os cinco sobrinhos de uma só vez. Deu a primeira casa que caiu, quando caiu a barreira da primeira casa, dava pra salvar tudinho, mas quando caiu a segunda a segunda casa ela foi comendo tudo, engolindo meu sobrinho, minha irmã. Engoliu tudo, não ficou nada, não sobrou nada. Sabia muito bem que não podia construir casa ali, já estava interditado, mas mesmo assim a dona continuou insistindo, caiu duas vezes a casa, construiu de novo e essa que caiu matou a minha família. A mãe deles, Edilene Maria Conceição, foi sepultada ainda no sábado, enquanto as buscas por Ítalo e Lucas ainda continuavam. Ela foi enterrada com outros três filhos que também morreram após o deslizamento. Os quatro corpos foram sepultados sob aplausos. O depoimento que a gente botou aí diz tudo, tá certo? A gente vem falando tudo tem motivo, tudo tem motivo, não vem com história que aconteceu, não sei não, tudo tem uma razão de ser, uma razão de ser. aí vê, comentei agora, a quantidade de bananeira nos destroços embaixo, prova de que quando começou o deslizamento lá em cima, havia esse tipo de plantação lá em cima, tá? Aí o que que diz essa senhora? Não, foi interditado, mas a proprietária insistiu, caiu duas vezes, e agora a terceira cai e mata sete. Cai e mata sete. É aquela história, olha ela. Quando caiu a barreira primeira casa, dava pra salvar tudinho, mas quando caiu a segunda casa, ela foi comendo tudo, engolindo meu sobrinho, minha irmã, engoliu tudo, não ficou nada, não sobrou nada. Eu sabia muito bem que não podia construir casa ali, já estava interditado, mas mesmo assim a dona continuou insistindo, caiu duas vezes a casa, construiu de novo, e essa que caiu matou a minha família. Caiu duas vezes, construiu de novo, aí agora caiu a terceira, matou a família. Tudo tem motivo, uma razão de ser. Agora, quem é que permite que se faça isso? Né? Quem é que permite? Às vezes, a pessoa toma medida, tipo o juiz que mandou fechar o Holiday. Muita gente, não, mas não pode, que não sei o que, vai esperar ter um incêndio, uma explosão, porque havia botijão de gás para tudo quanto é lado, ou um culto-circuito generalizado ali, vai esperar? É danado, meu amigo, mas é difícil. O caso, por exemplo, que nós abordamos em Jaboatão, no Jardim Montevideo, na área de Jaboatão, da menina de 17 anos, a prefeitura disse que esse local aí estava proibido. Olha o barreirão todo ali, a prefeitura, esse local, disse que estava proibido, interditado. Saiu a casa de cima, viu, o pessoal dando uma força, a comunidade ajudando o nosso vizinho. Você olha assim, como é que a pessoa vive ali? É, o pessoal estava ali. Aí morreu uma criança de 17 anos aí. Olha, olha só, olha o estado da situação daí, olha, o local. Aí, eu chamo a atenção o seguinte, a chuva é grande, um monte de local sendo interditado, aí faz igual essa senhora, essa tia, agora no seu sofrimento, ela afirma, cai uma vez construiu de novo, caiu outra, construiu de novo, aí construiu de novo. Dá pra salvar tudinho, mas quando caiu a segunda a casa, ela foi comendo tudo, engolindo meu sobrinho, minha irmã, engoliu tudo, não ficou nada, não sobrou nada. Eu sabia muito bem que não podia construir casa ali, já estava interditado, mas mesmo assim a dona continuou insistindo, caiu duas vezes a casa, construiu de novo e essa que caiu matou a minha família. Tristiço, né? É aquilo que eu digo, tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão. Não tem nada sem motivo. Já pela terceira vez construíram no local que estaria interditado e agora matou sete pessoas. Eu vou voltar já já no município de Camaragibe. A cidade está em um estado de emergência desde a sexta-feira. A prefeitura estima que 40 famílias prejudicadas por causa das chuvas. Em alguns bairros de Camaragibe, o cenário é devastador. Não é apenas no bairro dos estados, viu? Não é. E é prejuízo grande, teve pontos que caiu, muito alagamento. Já de primavera mesmo, o povo teve a casa invadida, perdeu tudo, geladeira, televisão, roupa. Olha só, olha esse local, olha. Me dá uma voltadinha nesse local para mim, ô Clebinho. Que é impressionante essas imagens. Olha só o estado de destruição. Olha, mais uma vez, olha. A árvore que não devia estar ali, está na barreira. Olha a barreira ainda deslizando, está vendo? Olha a outra aí. Ih, olha o cano, olha. Olha esse fato aí. A escadaria, foi embora. A escadaria foi embora. Pessoal da Defesa Civil trabalhando, olha esse morro aí, e o Porsche, ameaçando também. Olha a ponte, olha. A ponte, o corrimão, caiu com a força da água. lembrando que continua chovendo. O problema também é esse. Você vai ver comigo, quem tem de pior, jovens brincam de pular no rio. Aí, o que é que aconteceu? Um dos rapazes foi levado pela correnteza. Aí, todo mundo tentando buscar, procurar. eu também vou mostrar o resgate no canal de Boa Viagem. Vídeo que ganhou as redes sociais, nós conseguimos falar com o professor de artes marciais aí. ele, com a Bíblia nas mãos, disse que foi um milagre. Mas teve muita gente trabalhando com heroísmo, o pessoal dos bombeiros, teve um resgate de várias pessoas que o pessoal dos bombeiros fez, inclusive crianças. Tudo isso nós vamos mostrar hoje, olha essa cena aí, essa cena cheia de junho, ela vai ficar para a história. Olha só esse resgate, daqui a pouco eu conto, tudinho, você está vendo aí, são casas de um lado e do outro, e é uma criança. Você vai acompanhar comigo. Olha, você já ouviu falar em juros abusivos? Sabia que você pode estar pagando o banco duas vezes? Se você tem carro, caminhão ou moto financiados, ou uma dívida no cartão de crédito, ligue agora para a consulta e assessoria. A consulta pode te ajudar a reduzir o valor da sua parcela ou até mesmo quitar a sua dívida. Sendo ameaçado pelo banco, hein? Não vai devolver seu veículo, não, não vai perder aquilo que você já pagou. Pare de sofrer com cobranças abusivas. Ligue para a consulta e assessoria. A consulta é totalmente grátis. A consulta é especializada em reduzir a sua dívida e no combate à temida busca e apreensão do seu veículo. Resultados comprovados. Agende uma consulta gratuita, você vai conhecer casos reais que foram resolvidos. É a única empresa com garantia de redução ou o seu dinheiro de volta. Ouviu direitinho? Se a consulta não resolver seu problema, devolve totalmente seu dinheiro. Ligue agora mesmo, saiba o quanto você está pagando de juros. Olha o número na tela, 40628279. Quer explicar como é que anda a sua situação, a sua dívida? Olha o WhatsApp 997224055. Juros abusivos nunca mais. Deixa eu mostrar aqui, Olinda. A Suelen Brine está lá. É mais um ponto de alagamento em Peixinhos. Meu Deus do céu! De novo, Suelen. Boa tarde. De novo, Cardinal. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui em Peixinhos, literalmente alagados, na velha e conhecida Presidente Kennedy. Olha a sua situação aqui. O pessoal encontrando dificuldade para poder transitar, passar aqui a pé. A situação está bem difícil, viu? E nesse trajeto eu encontrei aqui a Alessandra. A Alessandra está toda molhada, com o pé na água. Alessandra, me diz uma coisa, tu não tem medo de ficar doente não, mulher, com o pé na água? Não, eu não tenho. Porque a única solução que tem é andar pela água mesmo. Pois é. Como é que é essa situação aqui da Presidente Kennedy? Posso reclamar muito. É ruim, né? É ruim, o povo reclama e ninguém já não sabe mais o que fazer. Toda vez que chove é assim, é? É. E muito. Não é pouco não, é muito mesmo. E quando a chuva está muito próxima, aí é que enche mesmo, o povo reclama, já não sabe mais o que fazer. E aí, como tem que sair de casa para trabalhar, estudar, resolver alguma coisa, tem que colocar o pé na água? Tem que colocar o pé na água. É outra solução. complicado da pessoa ficar doente. Já ficou doente já durante esse período de inverno, por conta da água? Aí, muito. Já. É bronca, né não? Pois é. Obrigada, viu, Alessandra? Ó, Cajun, o que eu já vi aqui de caminhão reboque passando por aqui, já perdi as contas, porque mais na frente também tem água, sabe? E aí, a situação fica mais complicada para o pessoal. E o pior de tudo é que tem motorista que não respeita e acaba dando banho nas pessoas que passam por aqui a pé. A situação bem delicada aqui, inclusive, a gente conversou com o prefeito de Olinda, hoje, logo cedo, e ele disse o seguinte, que vai investir aqui na Presidente Kennedy para que melhore a situação das pessoas que moram por aqui e passam por aqui diariamente. Inclusive, ele disse que o projeto prevê retirar todas as paradas de ônibus que tem aqui na Presidente Kennedy. Eu perguntei para ele se de fato isso seria a solução, porque há mais de 20 anos o povo sofre com essa chuva aqui na Presidente Kennedy. A gente vai ficar aguardando para ver se de fato vai melhorar a situação. Deixa eu começar com você, amigo. Vem cá, por gentileza. Ah, esse já está mais prevenido. Veio com uma botinha assim igual a minha, né, colega? Qual é o teu nome? Angé. E aqui a situação é sempre ruim? Todos os santos dias do inverno chove. Manda um abraço para o meu amigo Carnot, assiste todos os dias. Você está ouvindo aqui agora. Agora me conta uma coisa. Já improvisou a bota aí porque o negócio é difícil aqui. É muito difícil. Para ir para trabalhar tem que botar o pé na água? De bota. Ajuda a gente aí, Carnot. Cobre da gente. A gente, peixinho, sofre muito essa enchente. A gente dá para a gente sair para trabalhar e muitos assaltos à noite. Junta a chuva, né, com os assaltos, pronto. Dá tudo errado. Obrigada, viu? Tudo de bom para você. Então é isso, Carnot. O pessoal sofrendo aqui não é nem novidade para ninguém, né? Mas o pessoal fica tão revoltado aqui que acaba desabafando e pedindo ajuda para a gente mesmo que eles veem com a luz no fim do túnel, né? A gente volta com você. É, esses bairros de Olinda, né, eles são o prenúncio de alagamento. Peixinhos, Aguazinha, Rio Doce, Fragoso, Jardim Atlântico, Atlântico, é o oceano. Jardim Atlântico, o oceano. Peixinho, Aguazinha, tudo é o prenúncio. Rio Doce, é o prenúncio de alagamento. Agora, o que que acontece? Não adianta a prefeitura fazer obra uma, duas, três, dez vezes, dizendo, prometendo, que vai resolver ou minorar o problema e não consegue. Não consegue. O dinheiro do povo vai para o beleléu. Vai para o beleléu. E eu já falei várias vezes aqui que a nossa engenharia civil, nesse ponto de vista de alagamento, tem que passar por uma escola tipo a da Holanda, porque o bairro do Recife não alaga. E ainda é da época dos holandeses. A Avenida Boa Viagem não alagava. Foi da época ainda de Miguel Arraes, quando foi prefeito. Aí foram mexer, fizeram o Parque do Alindu, a ciclovia, mexeram um bocado de coisa. Hoje alaga, meu amigo. Bateu uma chuvinha, tem ponto de alagamento na Avenida Boa Viagem. na beira do mar. Existe isso? Então alguma coisa está errada. Está errada. Essa avenida aí, ela passou por requalificação em todos os governos nos últimos, eu acredito que 12 anos. Todos os governos. E agora fizeram uma outra requalificação menor no governo do Peste. Tá? Deixa eu ir para o Recife. Muita gente está colocando aqui na hashtag por dentro com o Cardinô, falando que repartições estão suspendendo o trabalho, escolas estão suspendendo aulas. Agradeço a vocês. Bota a hashtag por dentro com o Cardinô e diz para a gente o que está acontecendo aí no seu bairro, na sua repartição. Legal? No seu trabalho. E, mais uma vez, alagamento na Avenida Doutor José Rufino no bairro de Areias. Essa área aí não devia alagar, né? Porque é alta. Não devia. Mas, olha, problema para um e solução para outros e eu mostro por quê. Este trecho da Avenida no bairro da Estância, no Recife, já é bem conhecido pelos motoristas. Já é a segunda vez que eu tento passar e às vezes eu não tenho coragem. E teve quem arriscou a travessia e acabou ficando pelo caminho. Apenas os veículos de grande porte conseguiram passar sem problemas neste trecho da Avenida Doutor José Rufino na manhã de hoje. Sempre desse jeito. E a semana passada foi ainda mais do que hoje. a água deu quase no parabéns do ano. Dezenas de placas foram encontradas por populares no local. Os rapazes que ficam na área se arriscam. Ajudando os motoristas aí, né? Porque cada um ajuda o outro. Uma mão é lavar a outra, né? Ajudar o próximo, né? É tudo nosso. Vocês estão cobrando quanto para entregar essas placas? 10 mil reais. Cobrando 10 reais. Se a gente está cobrando mais, você está cobrando 10. As placas aqui, ó. E até oferecem ajuda para empurrar os veículos. Se precisarem que vocês deem aquele empurrãozinho no carro, vocês estão cobrando? 5 mil reais e 10 reais, o que ele der, está ajudando a gente. Olha só, essa área aí não devia alagar. Não devia. Isso aí é galeria para o Vial entupida. Entendeu? Ou tem algum rebaixamento na pista nesse ponto. Alguma coisa. Olha só, quanta água acumulou aí? É aquilo que eu venho dizendo aqui. Ó, na sexta-feira, teve uma área aqui, próximo da TV, que é a Lagô. Aí os funcionários aqui da Gráfica foram lá e mexeram no bueiro. A água pegou, começou a entrar, e num instantinho a rua esvaziou de água. poeira entupida aqui, aqui pertinho da gente, Santa Mara. Pertinho da gente. Olha a previsão do tempo, Recife, região metropolitana, segunda-feira, 17 de junho. Imagem, você vai vendo aí, na Praia de Casa Caiada, Olinda, previsão de tempo nublado, com pancadas de chuva em toda a região, com intensidade moderada, forte, ao longo do dia. Temperatura máxima, 26 graus, mínima 21. A APAC fez previsão de mais chuva todo dia de hoje. Olha, neste final de semana, a cidade mais atingida por chuva, quer dizer, o índice pluviométrico maior, foi Olinda. A gente resolveu lançar um aviso meteorológico no final da tarde do sábado, para prever essa chuva que deveria ocorrer a partir da manhã do domingo. As chuvas começaram em torno das 3 horas da manhã do domingo, com o pico máximo de intensificação entre as 10 e as 15 horas, com o maior registro no município de Olinda, onde nós tivemos uma média de 65 milímetros em todos os postos, com o pico lá na região de Tabajara de 76 milímetros. O segundo município mais atingido foi Recife, também tivemos registros de precipitação acima dos 50 milímetros em quase todos os postos. Ainda tem previsão de alguma chuva ao período noturno, os modelos mostram que deve ficar até a madrugada desta segunda-feira, porém, para segunda-feira mesmo de dia, não há mais previsão de chuvas significativas, a nossa previsão é chuva fraca só no período da manhã mesmo, e a tendência agora é de enfraquecimento, o sistema está perdendo força, a gente está sem bastante energia agora no oceano, então a tendência é que chova pouco nesta segunda-feira. E para o resto da semana? Bem, para o resto da semana a gente não identificou aproximação de nenhum sistema significativo, nos próximos dias a previsão do tempo está bem tranquila, deve voltar às condições anteriores que a gente estava ficando sem chuva aqui na região do litoral. Veio o problema, agora pela manhã a agência pernambucana de águas e climas renovou até amanhã o alerta de chuvas com intensidade moderada forte, esse alerta é para a região metropolitana, mata-norte e mata-sul. Eu estou recebendo aqui, ó, informações de Paudalho, o pessoal de Paudalho dizendo que está chovendo, câncaros, carpina, o pessoal de Goiana, agora há pouco me mandaram um vídeo até pelo Twitter aqui, pelo direct, mandaram um vídeo, Goiana chovendo muito, BR-101, o pessoal pegou uma chuva pesada, o SAMU enviou 199 ambulâncias para atendimento do Recife, bombeiros, seis ações para combate a incêndio. Ainda sobre as chuvas, chuvas da quinta ainda, você vai ver um resgate impressionante, a ação dos bombeiros, olha o vídeo divulgado do momento em que um bebê é salvo de uma casa, a casa em Peixinhos em Olinda, vejam vocês que o local é de difícil acesso, não passavam viaturas e não podia entrar botes, a mãe e onze crianças, entre as crianças esse bebezinho, todos estavam ilhados em cima de um veliche, esperando pelo socorro, o momento é emocionante, todos foram resgatados e passam bem, nessa mesma área e cerca de 35 resgates foram feitos no dia, porque a chuva invadiu os corredores da comunidade, fazendo um rio e tinha correnteza no rio, rio forjado pela enchente, e você vai ver daqui a pouquinho a entrevista do motorista que caiu num canal em Boa Viagem, ele disse que foi um verdadeiro milagre, ele acenou com a bíblia e foi resgatado na ponte do canal em Boa Viagem, e mais, um poste cai nas chuvas, deixando moradores com medo na Guabiraba, os moradores denunciam que o poste caiu ontem de manhã e 24 horas depois, ninguém foi remover o poste, continua lá, você vai ver comigo já já no programa, aproveite o São João com a farmácia permanente, as melhores ofertas, atendimento especial pra você economizar, fralda Turmão da Mônica Roupinha 33,99 leve a segunda por 23,49 fralda Big Frau Noturna leve 4 pague 3 18,72 a unidade shampoo mais condicionador 3CM 12,99 desodorante Rexona aerosol 9,90 sabonete líquido ítimo linde 200ml kit com duas unidades 11,99 aproveite aí os melhores preços maiores facilidades farmácia permanente cuidando de você na nossa hashtag por dentro com o Cardio muita gente falando da situação de Camaragibe o prefeito de Camaragibe decretou emergência há muitas famílias desabrigadas muitas famílias perderam tudo as imagens são impressionantes ó uma ponte destruída daí você vai ver comigo já já ao vivo de lá olha a situação é uma situação de calamidade viu no município de Camaragibe eu tô vendo o Jura perguntando aqui quais bairros vários bairros viu Jura teve a tragédia com 7 mortos no bairro dos estados né porque foi o fato que aconteceu que chamou a atenção do Brasil o deslizamento dessa barreira morreram 7 mas nós tivemos várias outras barreiras deslizando e uma escadaria se rompeu a escadaria se rompeu a imagem é impressionante essa imagem da escadaria qual é o bairro aí depois você é o mesmo lugar bairro dos estados olha olha a escadaria é o mesmo local viu gente mas daqui a pouco a gente mostra essa situação pra vocês polícia rodoviária federal com 9 acidentes 15 veículos envolvidos 12 pessoas feridas BR-232 Vitória de Santo Antão no sentido do interior do estado a viatura da polícia rodoviária federal a viatura da PRF derrapou na pista molhada e acabou batendo colidindo com o canteiro central ninguém se feriu o policial fez teste de bafonte o resultado negativo pra bebida alcoólica é impressionante fizeram teste de bafonte no motorista da PRF deu negativo a pista molhada ver o que faz aí e também na BR-232 em Clujilhar de São João sentido Caruaru já quase chegando em Caruaru um motorista perdeu o controle do carro e capotou você vê a água chovendo bastante na rodovia os três ocupantes tiveram ferimentos leves duas passageiras foram encaminhadas pelo SAMU pra um hospital em Bezerros o motorista fez o teste do bafômetro resultado negativo pra bebida alcoólica ele disse que o acidente aconteceu porque ele foi desviar de um objeto que caiu de um carro de carga na sua frente ele tava lá dirigindo aí um caminhão tá certo derrubou um objeto ele não sabe nem o que exatamente era foi desviar aí aconteceu o acidente na rua José de Alencar bairro da Boa Vista Recife câmeras registram um acidente veja comigo impressionante essas imagens mostram quando o carro carro branco ele passa na rua bate no carro preto que tá parado e capota você viu aí o capotamento inclusive estranho né como é que conseguiu né a gente fica perguntando como é que esse carro conseguiu fazer isso no caso um motorista não há informação sobre feridos neste acidente duas pessoas ficaram feridas num acidente de trânsito em Palmares hoje pela manhã segundo a polícia rodoviária federal o veículo seguia pela BR-101 sentido Alagoas Maceió aí o motorista perdeu o controle da direção por causa da pista molhada olha aí pista molhada de novo provocando acidente ainda de acordo com a PRF dois ocupantes que não tiveram os nomes divulgados foram socorridos pelo SAMU pra o hospital de Palmares as duas pessoas não tiveram ferimentos graves você vê aí perdeu o controle pista molhada e capotou e hoje pela manhã motoristas registraram dificuldades pra passar na BR-101 ali perto da fábrica Vitarela em Prazeres Jaboatão com as chuvas trechos da BR na BR tá vendo aí completamente alagado alagou a BR lembrando que você pode carregar vídeo pra gente do seu flagrante pra o nosso WhatsApp tá voltando a Camaragibe loteamento céu azul os moradores fizeram uma ponte improvisada pra atravessar uma equipe da prefeitura está lá fazendo um trabalho pra facilitar o escoamento quem tá lá ao vivo é a Diana Monteiro Diana boa tarde pra você Diana Olá Cardino muito boa tarde pra você pra todos que nos acompanham falamos ao vivo aqui da rua Antônio Soares de Lima no loteamento céu azul em Camaragibe uma situação complicada por aqui pra as pessoas de casa terem uma ideia esta é a ponte improvisada que foi feita no local a gente percebe que são portas ali de armário de guarda-roupa eles colocaram pedaços de madeira pra ajudar a travessia aqui entre os bairros uma situação muito complicada viu Cardino porque a gente percebe que embaixo é barro é areia tá muito difícil por aqui e esse seria o rio Tabatinga que corta aqui né a comunidade mas a situação ficou muito difícil desde a última semana a gente ainda consegue perceber algumas marcas nas paredes dos imóveis esse teria sido o nível da água por conta das chuvas desde a última quinta-feira os moradores informaram pra gente que várias casas nesta região teriam sido invadidas pela água uma situação muito difícil aqui para os moradores e hoje a prefeitura de Camaragibe enviou uma equipe pro local pra tentar fazer a retirada dessa quantidade de areia pra ajudar a água aqui a escoar e justamente evitar que as casas continuem sendo invadidas a gente percebe a máquina que tá ali trabalhando desde cedo justamente pra evitar que os moradores continuem sofrendo com essa situação por aqui viu a gente vai caminhando se aproximando de alguns moradores pra perguntar aqui a situação muito boa tarde pro senhor aqui no loteamento céu azul sempre foi complicado desse jeito sempre foi onde chove a previsão é essa muita lama e desde a última quinta-feira muitas casas aqui invadidas pela água é muita água aqui é muita água tem muita mesmo onde chove a previsão aqui é só água e esse é o principal acesso aqui da comunidade é o carro que vai pro lixão passa aqui mas por hora mesmo não tá passando mais não tá tudo parado é muito lixo na rua pra feitura carregar e não pode passar por conta do buraco vou pedir pro Wellington meu cinegrafista mostrar novamente ali essa ponte improvisada foi a própria população que colocou foi isso aí foi a gente mesmo que botou pra os carros passarem tava passando os carros pequenos aí né mas com risco e tiraram pra não cair algum carro no buraco quer dizer que carro pequeno tava passando por aí tava passando a gente botou uma estável pra gente passar mas agora ninguém tá arriscando agora não tá arriscando mais não porque a barreira quer cair a barreira ali já quer cair aí não pode tá passando mais não sem essa travessia fica difícil pra vocês com certeza os pedaços que quer passar aí não pode não pode a gente agradece então viu sua participação os próprios pedestres vão se arriscando porque a gente percebe que a madeira tá molhada o solo tá encharcado também então o pessoal vai passando arriscando realmente essa travessia a prefeitura já mandou uma máquina pra fazer a retirada do barro da areia mas a expectativa dos moradores é pela construção realmente de uma ponte aqui pra facilitar o acesso porque tá muito complicada a situação por aqui viu é com você Cardinal a camaradinha é muito prejuízo viu pessoal alertando aqui muita chuva deixa eu mostrar ao vivo aqui a Avenida Domingos Ferreira pode botar na tela aí continua chovendo você vê primeiro a PAC diz que iria minorar a situação da chuva agora diz que vai chover de moderada forte durante todo o dia de hoje vamos pra mascarinha de Moraes lá na Imbiribeira ó já tem carro parando ó tá vendo e só dá pra usar uma parte da faixa porque o resto virou rio ó carro morreu ó o outro lado como é que tá também os dois lados né é aí muita gente aí tentando ganhar uma oia empurrando o carro recuperando placa não é fácil não viu não é fácil não lembrando que hoje ainda a gente vai mostrar uma reportagem especial você sabe que uma senhora acabou morrendo ali naquela naquela viaduto do Pina que vai bater lá na Antônio de Góes é inclusive uma situação polêmica que primeiro disseram que ela furou cavaletes e o pessoal disse que não tinha cavaletes né e a a companheira dela acusou a prefeitura dizendo que não tinha sinalização o carro ficou submerso você viu que o carro ficou submerso difícil a gente inclusive acreditar que uma obra pública que custou milhões um carro fique assim submerso e durante quase 24 horas disseram que ligaram oito bombas para esvaziar foi problema é difícil acreditar que isso aí é uma obra pública da engenharia moderna você está me entendendo mas a gente tem aqui um monte de viaduto com problema é um dos temas que eu já não sei que nós vamos abordar aqui pô nós vamos abordar aqui é um monte de viaduto com problema e aí morreu uma pessoa ela não conseguiu sair ela não conseguiu sair do carro deixa eu mostrar um outro caso também com o motorista ele perdeu o controle caiu no canal em boa viagem a cena viralizou no mundo todo o cidadão com a bíblia na mão sendo socorrido nesse pontilhão em boa viagem ele contou pra gente os momentos de sufoco que viveu acompanhe comigo o que o vídeo não mostra é como o carro foi parar ali são e salvo em casa com a bíblia na mão de valmir de 43 anos nos contou que foi trancado por um caminhão eu ia sentir do pina e já vi um eu vi um caminhão ou sentido ao contrário eu me assustei no carro ele deu uma brecada como os olhos estavam todos embaçados não tinha com o meu olhar eu dei uma afastadazinha quando eu vi bati no meu fio o pneu do carro estourou quando eu fui ver eu já estava dentro do canal estava dentro do canal e bati com a cabeça na direção a ação foi muito rápido o carro inundou muito rápido por causa da correnteza da água de valmir estava com os joelhos inchados foi com eles que o professor de kickboxing e capoeira usou a força para tentar abrir a porta do carro enquanto o veículo afundava no canal mas a porta não abriu ele teve que sair pela janela do veículo tentei abrir a porta com o joelho batendo tentando e não consegui com a pressão da água a água não deixou abrir a porta e ficou uma pequena brecha do vrido onde eu consegui passar eu consegui passar e assim que eu ia passando eu vi a blíbia que estava no banco eu voltei e peguei porque no momento veio aquela grande lembrança eu não vou deixar para trás o que eu ganhei de coração e foi um milagre de Deus eu acredito que foi um milagre eu tenho fé em Deus que foi isso mesmo e o vrido estava aberto quando o pessoal foi tirar o carro o vrido estava fechado como é que se explica só nosso papai do céu que estava presente e conseguiu me tirar daquele lugar tem coisa que só ele explica porque ele disse que saiu pelo vrido tentou está com os joelhos inchados que bateu na porta não conseguiu abrir a porta ele disse então que abriu o vrido saiu pelo vrido aí quando tiraram o carro o vrido que ele disse ter saído estava fechado quem é que fechou o vrido ele ainda agradeceu os motoqueiros que o ajudaram olha só eu deitado eu querendo dormir não, não, não não, não deixa ele dormir não me cobrir com a capa o cara estava tremendo muito não sei se era nervosismo ou era frio só sei que Deus estava do meu lado ali isso eu tenho certeza no mundo que eu estou contando uma história que foi fato real foi a situação foi uma atitude super dez ter se preocupado pelo ser humano que hoje em dia está difícil os motoqueiros me ajudaram bastante agradeço de coração onde eles estiverem aí que Deus abençoe a história real que aqui tenha fé tenha fé em Deus que Deus existe certo que eu tenho a dizer que Deus existe e foi um milagre milagre de Deus é e aí você acredita em milagre? vai depender do tamanho da sua fé agora é impressionante ele levou um tranco de um caminhão o carro dele perdeu o controle bateu no meio estourou o pneu foi bater dentro do canal ele quando estava lá na agonia do lado no banco de um passageiro estava a bíblia ele passa a mão na bíblia tenta abrir a porta não consegue mesmo dando joelhada já que ele é professor de artes marciais diz ele que conseguiu abrir o vidro e saiu pelo vidro e com a bíblia sempre acenando em nenhum momento largou a bíblia em nenhum momento largou a bíblia sempre acenando a bíblia e foi socorrido com a bíblia na mão aí diz que o carro quando foi retirado é o que ele está dizendo o vidro que ele disse que ele saiu estava aberto então quem fechou o vidro dentro do canal não não tem nexo não tem explicação ai 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 olha outras imagens que nos enviaram impressionantes câmeras registraram o atropelamento de uma cadeirante olha gente esse caso aí chama atenção porque está na faixa de pedestre você está vendo é a faixa de pedestre o sinal está fechado você está vendo aí o sinal está fechado nos enviaram agora isso aí eu acho que vai dar cadeia está certo o fato aconteceu na avenida Gamenor Magalhães aqui no Recife na faixa de pedestre esse carro banco atropela a cadeirante a vítima uma senhora de 67 anos e vejam vocês essa senhora de 67 anos morreu no local veja mais o sinal estava vermelho várias pessoas atravessando tá na faixa sinal vermelho olha o sinal vermelho olha lá você vira o detalhe do sinal vermelho que nós colocamos para vocês olha o sinal vermelho olha o sinal vermelho olha aí aí lá vem o carro branco olha sinal vermelho o motorista furou o sinal atropelou a cadeirante e fugiu não e podia ter matado inclusive essa senhora também porque essa essa cadeirante de 67 anos morreu ele matou essa senhora olha só a outra o retrovisor chegou a bater nela essa senhora de sinal vermelho deixa eu botar aqui quem estava nesse local do acidente que foi na quinta-feira agora quinta-feira que passou por favor manda o whatsapp se quiser fazer alguma denúncia quem estava nesse local para mandar whatsapp a nossa produção vai atrás veja só o motorista foi localizado pela delegacia de delitos do trânsito ele prestou depoimento de acordo com o delegado Paulo Jean já não havia flagrante ele livrou o flagrante e aí teve que ser liberado o delegado Paulo Jean diz que ele vai responder por homicídio omissão de socorro e outros crimes vocês lembram que eu quando fazia a cobertura do fato daquela senhora que caiu no canal eu disse ó o delegado que vai investigar esse caso dessa senhora que morreu afogada é o delegado Paulo Jean aí no no viaduto do Pina é o mesmo delegado desse caso da cadeirante é o mesmo delegado vamos vamos é um delegado duro legalista mas duro viu duro professor é brincadeira não porque lembra que eu mostrei pra vocês que tinha muito blá 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 um pessoal dizendo ah não porque tinha sinalização aí a família dizendo que não tinha né e esse troço aí eu digo troço porque isso é um troço entendeu isso é uma obra mal feita e por que que é uma obra mal feita que alaga toda vez desde que foi inaugurado na época de João Paulo esse negócio alaga como é que você faz um danado de um viaduto pra alagar toda vez que chove ah que história mesmo que conversa ah que que há não e já teve polêmica botaram um sinal aí na subida o pessoal ficava debreando lembra da história é muita polêmica aí esse caso da cadeirante é a investigação é do delegado Paulo Jean da delegacia de delitos de trânsito e a informação que é homicídio omissão de socorro olha ele atropela mata e vai embora já foi identificado livrou o flagrante né como é que o cara faz isso meu Deus do céu sinal vermelho na faixa de pedestre avenida gamenou bagalhães pô que gente que só ele podia ter atropelado e matado um monte aí ah que que há pô que que há vai colocando a hashtag por dentro com o cardinal se quiser falar aqui na tela vê o outro absurdo um poste caiu nessa chuva agora moradores da Guabiraba com medo segundo os moradores o poste caiu ontem de manhã vinte e quatro horas depois ninguém foi remover o poste dentro da minha cozinha aí são os fios que estão expostos aqui ó desde dez horas da manhã do dia de ontem que a gente tá aqui nessa preocupação liga pra CELP a CELP não vem resolver a gente tá aqui desesperado sem saber o que fazer antes que alguém fale aí tá tudo desligado aqui já CELP desligou mas não fez a substituição do poste porque não é essa equipe que vem ajeitar não é outra equipe os moradores estão dizendo que a energia foi cortada pra não haver acidente tá o poste caiu numa casa e tá sendo segurado pelos fios é na rua Jardim Eldorado vê que perigo ó completamente faltou um palmo pra ele atingir meu telhado e cair dentro da minha cozinha e seus fios que estão expostos aqui ó desde 10 horas da manhã do dia de ontem que a gente tá com essa preocupação mas até agora a CELP não respondeu ainda estamos aguardando uma resposta pros moradores aí e você vai ver moradores no Coqueral contabilizam prejuízos é muito prejuízo por conta das chuvas e ainda a remoção de parentes e amigos no sepultamento do adolescente de 17 anos mais uma vítima da tempestade que caiu no Recife continua caindo essa garota tava em casa a barreira deslizou no Jardim Monte Verde em Jabuatão dos Guararapes e você vai ver jovem desaparece no Rio Tejipió ele brincava com os amigos de mergulhar mergulhou e sumiu sumiu ele desapareceu já já e aí estamos na hora do almoço e aí ah então deixa eu mostrar aqui duas delícias mas não pode comer agora não é pra depois do almoço ou na hora do lanche presta atenção esse aqui é o recheado futurinhos casquinha trocante gostosa recheio macio delicioso experimente futurinhos futurinhos de chocolate morango chocolate com morango brigadeiro flocos futurinhos black outra delícia essa novidade aqui o goiabíssima escoito recheado com goiaba tem um pacote inclusive maior viu ou nesse formato lanchinho experimente futurinhos goiabíssima da capriche é show deixa eu voltar aqui no bairro do jardim jordão a barreira deslizou aí destruiu um monte de coisa e a imagem é impressionante parece que houve uma explosão houve uma explosão porque é tudo destruído tá vendo aí o emerson pereira tá lá vai dar mais detalhes emerson é com você é exatamente isso viu cardino nossa equipe veio até a casa que fica na parte de cima da barreira e daqui a gente consegue ter uma noção ainda maior do estrago causado por esse incidente como você falou parece que aconteceu algo como uma explosão aqui olha só tudo destruído é uma casa grande com muitos cômodos aquele primeiro que o Severino Soares vai mostrar agora estava a sogra do dono da residência do seu Sebastião uma mulher de 84 anos teve alguns ferimentos mas já está bem nesse segundo quarto esse quarto verde aqui tinha uma criança de 3 anos estava dormindo com o pai essa menina também sofreu alguns arranhões mas já passa bem o dono do imóvel e a esposa dele estava ali no outro quarto mas não se feriram o pessoal está fazendo agora aqui o trabalho tentando colocar algumas telhas também retirar entulhos técnicos da defesa civil da prefeitura de Jaboatão também permanecem aqui na casa eles voltaram agora para ajudar a família no que podem retirar principalmente os escombros o que sobrou agora para vocês terem uma ideia o tamanho a altura desse muro olha só o Severino vai mostrar aquela janela para vocês terem uma noção o muro tinha cerca de 7 metros então o pessoal explicou para a gente que ele ficava mais ou menos naquela marca ali aproximadamente onde está aquela janela então o muro muito alto foi construído há cerca de um ano o dono do imóvel disse que ele não aparentava nenhum risco não mostrava que ia cair a barreira também não estava aparentando nenhum perigo eu vou conversar aqui com a dona dessa outra casa a casa que fica na parte de cima que é a dona Eliane ô dona Eliane conta para a gente vocês também foram surpreendidos porque atingiu a casa de baixo mas o barulho foi muito grande aqui muito grande muito grande você estava dormindo na hora? dormindo e aí? era mais ou menos 20 para as 6 6 horas mais ou menos isso ainda foi antes das 7 da manhã? antes das 7 exatamente e aí foi o barulho? foi o barulho todo mundo saiu correndo lógico né vai ficar e aí quando viu já tudo estava destruído? tudo destruído e aí correram para ajudar foi como? correu para ajudar lógico para saber o que tinha acontecido o pessoal dormindo o pessoal de baixo estava todo mundo dormindo é uma cena cardinal que chamou a atenção de todo mundo os vizinhos ficaram desesperados porque tinha uma criancinha ali presa nos escombros e tinha uma idosa uma senhora de 84 anos é mas graças a Deus está tudo bem né os danos só foi material ô Eliane agora conta o seguinte essa barreira já tinha caído alguma parte em algum momento alguma vez? não nada não caiu nada esse muro foi construído esse muro foi construído para claro separar aqui o quintal e também já para tentar segurar essa barreira exato isso e aí estava chovendo muito no momento? chovendo muito estava chovendo passou a noite toda chovendo amanheceu chovendo desde quinta-feira que chove direto agora eu estou vendo aqui que os técnicos da defesa civil colocaram essa lona plástica que a gente sabe que é um paliativo não consegue resolver nem um pouco o problema somente para amenizar um pouco o contato da água com o solo e a proximidade com sua casa o que foi que a defesa civil falou? tem algum risco? aparentemente não aparentemente não está tudo ok ok boa sorte para vocês viu? olha só Cardinal aproveitando vou passar os números da defesa civil aqui de Jaboatão 0800 281 299 repito 0800 281 299 tem também o whatsapp quem quiser mandar mensagem em alguma situação de emergência o número é 991 95 6655 repetindo 9 9195 6655 esses números funcionam 24 horas lembrando que são números da defesa civil aqui de Jaboatão Cardinal olha eu fiquei até com medo aqui do rapaz que estava subindo trepando nos destroços da casa no telhado porque tem rede elétrica e está chovendo muito ainda olha a imagem que a gente tem está chovendo muito aí está chovendo muito perigo parece que ele já desceu né melhor nem subir ah louco homem agora muita gente comentando o motorista que atropelou com aquele carro branco a senhora na cadeira de roda essa senhora de 67 anos morreu ela foi atropelada com sinal vermelho em plena faixa na última quinta-feira na avenida Gamenor Magalhães o cara foi localizado pela delegacia dos delitos de trânsito mas ele já tinha livrado o flagrante vai ser indiciado por homicídio e omissão de socorro o que que vai alegar vai alegar que estava com falha mecânica porque se a pessoa está com uma falha mecânica para não provocar outro acidente ele para né ele não parou ele fugiu ele fugiu mesmo fugiu mesmo estou vendo aqui a Isabel Cristina cardenão esse miserável nem parou para socorrer a cadeirante muito triste fui as lágrimas agora José Elton absurdo esse cara além de atropelar a senhora em cima da faixa não prestou socorro à vítima o jura Roberto mandando aqui se não existe sinal vermelho a faixa com vários pedestres o cara não para o carro ser um assassinato e ainda é solto porque livrou o flagrante mesmo com a filmagem isso é Brasil mesmo cardenão é é Brasil é Brasil infelizmente é um negócio desse em outro país sério o cara ia para a cadeia porque livrou o flagrante o cara fugiu ele fugiu a senhora na cadeira de roda na faixa atravessando e podia ter matado mais gente podia ter matado mais gente olha dor e tristeza no enterro da adolescente de 17 anos que foi soterrada no Jardim Monte Verde em Jaboatão dos Guararapes e a tragédia só não foi maior porque a mãe dela e os três irmãos menores conseguiram escapar com vida do deslizamento o deslizamento atingiu a residência todos estavam lá na hora vejam Maria Gabriela da Silva de Souza de 17 anos foi enterrada no cemitério Parque da Paz na Muribeca além dos parentes muitos vizinhos e amigos da escola foram se despedir da garota ela vai descer mas ela está entregue na mão do senhor porque a uva e a glória quer dizer pra Deus Maria Gabriela era a filha mais velha de dona Conceição e seu Joaquim ainda em choque o pai lembrou com muito carinho da filha querida é uma ferida que nunca vai cicatrizar por mais tempo que passe você sabe que nem um pai nem uma mãe espera um dia enterrar um filho e sim o filho enterrar ele a todo momento os presentes entoavam músicas religiosas próximos ao corpo da adolescente a ele é a glória a ele é a honra e o amor após o acidente fiscais da defesa civil da cidade informaram que a casa estava interditada pela prefeitura mesmo assim o dono alugou para a família de Gabriela apesar da dor seu Joaquim não quis procurar culpados tinha de acontecer porque eu não posso culpar ele não posso culpar ninguém por dizer que a culpa foi ele por não ter me avisado entendeu então infelizmente aconteceu o que eu não queria mas agora não adianta eu querer culpar fulano nesse crano porque me alugou a casa se já estava interditada isso foi inclusive corroborado pela prefeitura de Jaboatão a prefeitura diz que essa casa estava interditada não era para ser alugada tá e nós temos também a versão da tia daquela família que morreu em Camaragibe ela diz que a casa foi interditada uma vez foi reconstruída interditada de novo foi reconstruída e agora na terceira vez foi alugada para a família dela e aí a barreira caiu por cima e soterrou todo mundo matando sete pessoas ou seja acontece porque o local não tinha segurança não tinha segurança agora tudo isso tem que ser apurado criminalmente é o que eu venho dizendo aqui aqui nesse país tudo passa a mão por cima tudo passa a mão por cima as leisinhas porcaria para não falar aquela palavra que ia ser mal cheirosa você está me entendendo uma leizinha safada por exemplo o cara pega atropela uma cadeirante em plena avenida Gamenor Magalhães plena luz do dia visibilidade sinal vermelho um monte de gente na frente dele ele faz o que boliche jogo de boliche com as pessoas mata uma senhora de 67 anos de idade a senhora na cadeira de roda indefesa não para não socorre e o delegado não pode meter ele na cadeia porque livrou o flagrante localizou identificou mas ele já tinha livrado o flagrante porque esse país é assim esse país é assim paizinho onde toda hora estão passando a mão em cima da cabecinha de criminoso entendeu? ah meu criminoso querido bandido do meu coração hein? jovem desaparece no rio de Tejipiola ele estava brincando com amigos foi levado pela correnteza a tia do menino diz que os bombeiros demoraram para chegar era por volta das duas da tarde chovia muito no momento Jackson Wesley de Arruda de 20 anos estava pulando dessa ponte com o irmão e alguns amigos de repente ele foi levado pela correnteza e não foi mais visto a gente estava todinho pulando né irmão como uma diversão né de repente foram pular da ponte nós estávamos aqui aí eles foram pular da ponte aí quando vieram os pirrajados já não pulou com ele já não pulou já vieram dizer a nós quando nós soube eu pulei ainda de lá para ver como a chava ele quando a gente chegou aqui no destino aqui que o destino é ali na frente a gente soube a gente já foi correndo lá para o quartel ele deu um mortal irmão quando ele deu um mortal ele já viu a correnteza já trouxe ele aí foi na hora que ele já aconteceu essa tragédia irmão a tia do rapaz diz que o resgate do corpo de bombeiros demorou a chegar nove horas da noite e nada para nada quando começou a sentir falta dele já tem um pedido e nada 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 o corpo de bombeiros diz que a área do rio onde esse jovem pulou é uma área de difícil acesso eu vou voltar a falar mais sobre esse caso o corpo já foi localizado parece que foi localizado agora é bom lembrar o seguinte o corpo de bombeiros teve muito trabalho resgatando gente viu porque inclusive aquela família todinha que eu mostrei aqui na região de Olinda a comunidade alagou e eram onze onze crianças que estariam isoladas porque não se conseguia chegar ao local onze crianças e você vê aí o resgate de uma delas tá vendo aí ó muito trabalho porque quando se fala em água aí é bombeiro que tem que ir lá buscar não é fácil não é pouca gente pra muito problema viu nesses últimos dias nesses últimos três quatro dias olha presta atenção a marinha do Brasil divulgou um vídeo do resgate dos tripulantes do barco navegantes esse barco naufragou a caminha de Fernando Noronha na última quinta-feira nove dos dez ocupantes da embarcação foram resgatados um deles continua desaparecido o barco perdeu contato com a empresa proprietária quando estava a 148 quilômetros de distância da costa da Paraíba são 80 milhas náuticas 148 quilômetros dos resgatados seis eram tripulantes quatro passageiros da embarcação quer dizer que ainda tem um que sumiu ainda tem uma pessoa que sumiu o barco afundou mesmo imagina você afundar 148 quilômetros da costa não dá para nadar não meu amigo a marinha chegou lá e socorreu todo mundo mais ou menos daqui para Caruaru aliás mais do que daqui para Caruaru daqui para Caruaru são 120 quilômetros 120 quilômetros então mais do que daqui para Caruaru a distância da costa e o barco afundou naufragou olha só chuvas deixam casas inundadas no Coqueiral moradores dizem que depois da queda de uma árvore que ficou dentro do rio o problema só aumentou além dos transtornos prejuízo é grande vê aí dona Julia Cia ainda está contabilizando os prejuízos a casa dela foi uma das primeiras a encher de lama eu perdi centro eu perdi outros objetos pequenos aí que ainda eu não como você está vendo eu não consegui ver porque na hora da agonia foi muita gente entrando aqui e eu tenho uma mãe de 84 anos também na outra casa na qual eu tinha que fazer o serviço de dois entendeu foi muito desespero na casa de dona Maria dá para ver o nível que a água atingiu o pior é a lama que fica aquela lama que elas coisas tudo por aqui foi uma correria do nada para conseguir tirar vamos lá pegar no móvel botar cama sofá foi aquele desespero os moradores dizem que já tinham alertado a Enlurbe sobre o risco de uma nova enchente no local eles acreditam que a situação piorou depois que essa árvore caiu e ficou atravessada no rio contribuiu muito pelo que vocês estão vendo aí a árvore está arriada no leite do rio todos os lixos que estão descendo estão ficando retidos e a água está dando retorno rapaz o pessoal gosta de uma bananeira eu vi aí bananeira ainda bem que aí não é murro olha aí é do lado do rio pegando a aguinha você vê que caíram algumas caíram algumas bananeiras aí vamos aqui as respostas a Enlurbe está informando que não havia nenhuma solicitação feita sobre a árvore da rua custódia essa árvore que caiu aí no rio uma equipe do órgão vai ser enviada ao local hoje ainda para retirar essa árvore você vai ver comigo depois da morte no túnel do Pina acende um alerta para os problemas estruturais dos principais túneis aqui do grande recife a nossa equipe foi até alguns deles e são muitos os problemas e olha que são túneis que foram construídos com a chamada engenharia moderna entendeu custaram o olho da cara milhões milhões e são problemáticos e daqui a pouco Camaragibe em estado de emergência desde a sexta-feira a prefeitura estima que cerca de 40 famílias prejudicadas pelas chuvas em alguns bairros o cenário é devastador escadaria foi para o Belelé o Ponte Rui tem lugar olha essa aí uma barreira dessa olha a loucura imagens impressionantes hein Camaragi olha meu amigo minha amiga na hora de você comprar seu AP novo procure quem entende do assunto a Carrilho tem 50 anos de atuação e sempre entrega no prazo os melhores empreendimentos agora a Carrilho traz para você o Aurora Jardim é um super empreendimento no centro de Paulista ao lado do futuro Parque Aurora apartamentos com dois quartos varanda elevador área de lazer completa e com mensais a partir de R$199 até a entrega aproveite as condições de lançamento quer visitar o decorado? é rapaz é minha senhora liga aí 3010-0999 deixa eu ir para a Olinda de novo aqui a Sueli está no Jardim Brasil qual é a rua Sueli? situação difícil aqui na Avenida Brasília viu Cajno muito boa tarde para você novamente boa tarde para todo mundo a gente está aqui olha só a situação o rio na verdade a gente estava tentando cruzar essa rua aqui para ir para um lugar chamado Campo do Olindão só que a gente só chega lá se for de submarino de barco de lancha porque aqui não dá para passar carro não só arriscando o mesmo veículo ou então ônibus de coletivo para poder ajudar a passar aí eu estou aqui com uma moradora ela estava dizendo olha minha filha eu tenho 50 anos aqui já praticamente morando nesse lugar e nada muda né Dona Zileide boa tarde boa tarde quanto para a gente a situação de vocês toda vez que chove? é isso mesmo que vocês estão vendo aqui não tem o que fazer não é de hoje nem de ontem que tem acontecido isso e o que a gente vai esperar eu não sei o que a gente pode esperar daqui para frente mas tudo pode ser possível agora só tem que toda vez que chove a gente fica nessa situação agora me diga uma coisa como é que é morar virado para uma lagoa particular né porque menino isso aqui se jogar uma vara é capaz de vir um peixinho né é mas vai fazer o que? a gente vai ter que passar por isso mesmo e aí já prometeram fazer alguma melhoria? isso vem de muitos anos né não é de agora não já passou milhares e milhares de prefeitos de tudo mas a condição já é a mesma agora ela tem uma netinha viu Casno a Dona Zileide tem uma netinha de 7 anos que inclusive não foi para a escola não por que ela não foi para a escola hoje? por causa da água né para não botar o pé na água suja é verdade e sofre todo mundo junto né aqui a situação é bem delicada porque inclusive o Sidney está mostrando ali ó Casno aquelas placas que está agarrada no portão grudada no portão é justamente os carros que tentam passar por aqui e acabam perdendo as placas do veículo a gente observa também ó que nessa casa de muro de portão branco aqui ó o Sidney vem mostrando a água quase entrando na casa da moradora acontece Dona Zileide de entrar água aqui na casa de vocês? não não na sua não mas de outros moradores já aconteceu agora ultimamente não está acontecendo mas já aconteceu várias vezes menos mal né menos mal pelo menos não perde nada obrigada viu não perde nada e a profundidade daqui da água é bem complicada viu tava tendo e o pior de tudo é que onde eu tô pisando aqui ó Casno é canaleta e as canaletas estão todas entupidas ou seja prova que o sistema de drenagem aqui não funciona se eu ando só me der a mão aqui por gentileza só pra você ter noção aqui ó da quantidade de água se eu andar mais um pouquinho minha bota enche então a situação é essa daqui do pessoal de Jardim Brasil viu Casno a gente volta com você é o problema é aqui da região metropolitana é estrutural eu tava comentando aqui sexta-feira pessoal aqui do jornal do comércio limpou a a galeria aqui a água foi embora num instantinho aqui em Santa Mara tudo sujo cheio de entulho só bastou meter lá um cabo de vassoura começou a revirar a sujeira desceu foi embora também problema é por isso lembrando aqui a Secretaria de Educação do Recife suspendeu as aulas Recife suspendeu as aulas a a rede municipal também de Jaboatão aula suspensa em Jaboatão rede municipal suspensas as aulas também em Olinda a rede estadual diz que as aulas vão acontecer normalmente mas quem não for não levará falta Universidade Federal manteve manteve as aulas tá certo por conta da morte de uma cuidadora naquele túnel do Pina na última quinta-feira a nossa reportagem percorreu alguns túneis do Recife e viu de perto os problemas de estrutura desses equipamentos motoristas e pedestres soltaram o verbo é muita reclamação veja nosso primeiro destino foi o túnel do Jordão encontramos o problema já do lado de fora os motoristas que passavam na lateral do túnel enfrentavam muita água e mesmo antes de entrar a gente viu que lá estava a poça d'água que mesmo em dias sem chuva continua no local não é só isso a estrutura está bem precária buracos na pista a parede cheia de infiltrações e o teto cheio de goteiras tá uma negação faz até medo passar por debaixo e cair por cima da gente eu acho engraçado o que nós temos aqui o grande o Recife Antigo os engenheiros que foram feitos lá que era a época vencem a lava não PVA de carro agora eu paguei 3 carros foi 1.400 reais de um 800 de outro e 900 de outro soma aí quanto é que dá os 3 de PVA e a gente é na sequência fomos para o túnel Chico Sainz próximo à Ilha do Retiro a estrutura da pista está sem problemas mas goteiras e infiltrações na parede também fazem parte do cenário e agora nós chegamos ao túnel da abolição no final da Caixangá esses veículos que você está vendo aqui eles vieram do bairro da Madalena estão seguindo para o bairro de Afogados nossa equipe desceu lá avistamos que no momento não tem alagamento não mas as pessoas que transitam por aqui disseram que esse é um problema comum muito sujo infiltrações para todo lugar todo canto e é isso aí eu acho que os engenheiros de hoje precisam estudar mais um pouquinho além dos problemas estruturais no túnel da abolição teve gente que ainda falou da falta de segurança vê realmente é terrível eu mesmo para eu poder ir para casa eu podia vir por aqui em frente ficar mais fácil para mim mas eu tenho que cortar caminho por ali porque eu tenho medo dos assaltos de manhã quando eu saio também é a mesma coisa isso aqui é esquisito nem policiamento não tem nada é o medo que a gente tem a população hoje em dia anda assustada no meio da rua porque não tem policiamento fora as noziras como você viu ali como está o túnel esse túnel aqui não adiantou para nada não ajudou em nada ali na parada mesmo tinha dois esperando aí ele na minha frente ele foi com a farra da escola fingindo que era estudante mas não era estudante quando o ônibus parou ele só deu uma botada no ônibus a mulher com celular sendo que ela foi mais rápido e puxou e eles saíram correndo porque ele sabia e ela ficou toda assustada dentro do ônibus isso aqui é um perigo isso aqui não ajuda nada não é tudo abandonado está aí ao relé ninguém liga para nada a polícia militar de Pernambuco esclarece que o 13º batalhão vai intensificar rondas no local a PM ratifica a importância de ligar para o 190 no momento da ocorrência ou prestar queixa numa delegacia da polícia civil sobre o túnel Felipe Camarão no Jordão o DR Departamento de Estradas e Rodagem explica que o equipamento tem em seu sistema hidráulico oito bombas para realizar o escoamento das águas mas atualmente está com parte de seu maquinário e manutenção assim que essa situação estiver resolvida o órgão também fará uma revisão na parte elétrica do túnel os serviços terão início no segundo semestre deste ano e após concluídos o túnel será entregue à gestão da Prefeitura do Recife a Enlub informa que mantém equipes realizando manutenção nas estruturas dos túneis da abolição Chico Saisi na Ilha do Retiro e o órgão esclarece ainda que o alagamento nos túneis principalmente o Pina o do Pina aconteceu por conta da grande índice pluviométrico atípico em um curto espaço de tempo no caso do Pina uma grande quantidade de água da Avenida Antônio de Góes que deveria ser escoada pela drenagem da via seguiu para o equipamento causando o acúmulo de água presta atenção ao serviço presta atenção eu vou fazer um túnel então ao contrário de eu aumentar aqui e aumentar em cima no Recife cidade no nível do mar o que que eu faço o que que eu faço eu abro um buraco me mostra o da Antônio de Góes lá o do Pina tem um buraco aí e não tem vê o declive ao contrário de eu fazer a coisa ou reta ou acima eu subi eu faço um buraco aí eu pego nesse buraco eu boto um monte de bomba tipo o que sapinho para funcionar sapinho não funciona nem no posto da casa da gente quem conhece bomba sabe que vive dando bronca vive dando bronca quanto mais botar a vida humana a mercer de uma porcaria dessa a mercer e a polêmica ainda sobre sinalizou não sinalizou interditou ou não interditou o fato é que o carro entrou e afundou na água você não vê nem o carro o carro ainda está aí nessa imagem de arquivo cadê o carro está lá embaixo no buraco olha lá o teto aí quando começaram a esvaziar o carro está no buraco você no Recife você abre um buraco o que vai acontecer choveu enche de água quer que eu repita você no Recife você abre um buraco quando chove o que acontece vai encher de água mas se não e Jaboatão é um dos municípios mais atingidos pelas chuvas moradores fizeram vídeos mostrando a precariedade de várias ruas ruas cobertas de água olha só está do Pernambuco para sol que a água está levando olha essa aí avenida Zequinha Barreto lá em Prazeiro parece um barco não velho Barra de Jangada olha aí tudo sem água minha gente tu vai aqui Barra de Jangada como é que está aqui na avenida principal de Barra de Jangada qual a situação aí tudo alagado ruas alagadas aí Carmel qual a situação eu estou de caminhão os micro-números que a gente está passando aí está vendo aí olha aí ainda é Candeias eita Davi Davi olha o rio é Davi para onde aqui Cajueiro seco aí pessoal de Cajueiro seco debaixo d'água já tem piedade rua Hidrolândia é muita água e Camaragibe entrou em estado de emergência desde sexta-feira prefeitura estima que cerca de 40 famílias foram prejudicadas pelas chuvas vejam o pesadelo da rua Bom Jesus está longe de terminar mesmo após os resgates dos corpos a chuva ainda deixa os moradores preocupados na mesma rua esta escadaria partiu ao meio deixando duas casas em risco o movimento da terra também ameaça este poste que pode cair a qualquer momento Deise mora nesta casa bem perto de onde o acidente aconteceu aqui não há muro de arrimo com medo ela saiu de casa com a filha de cinco anos depois que parte da barreira deslizou eu estou com medo eu estou temendo mais pela vida da minha filha não é nem pela minha na cidade de Camaragibe a chuva também atingiu outros bairros o do Japão foi um dos mais prejudicados pelo temporal o cenário nas ruas próximas ao riacho das pedrinhas é devastador há muita lama a força da água chegou a derrubar o corrimão desta ponte e arrastou uma cerca dona Bernadette mora com mais doze pessoas ela perdeu absolutamente tudo eu não tenho para onde ir porque só tenho aqui mesmo eu ganho pouco menos de um salário e continuo aqui dentro da minha casa eu não tenho para onde ir donativos estão sendo arrecadados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico que se transformou em um gabinete de gerenciamento de crise e no site da TV Jornal você tem uma relação dos locais que estão recebendo doações para as famílias atingidas pela chuva em toda a região metropolitana acesse aí o site que está na tela uma coisa inusitada que eu recebi aqui um apelo dos moradores da rua José Mariano em Olinda Jardim Atlântico Olinda eu agora mostrei Olinda debaixo d'água é água que solta nada sabe o que eles querem os moradores lá da rua José Mariano Jardim Atlântico Olinda querem água é porque não tem água na torneira compesa é água que solta a gente quando fala isso no mundo está certo em país desenvolvido ninguém acredita mas tem tanta água não é a Veneza brasileira o Recife Olinda tem rio tem mar e não tem água na torneira pois não tem faz uma semana tá deixa eu ir ao vivo para Camaragi tem outra barreira viu barreira cedendo a prefeitura prometeu colocar lonas para conter os deslizamentos ô Diana Monteiro onde você está exatamente pois é Cardino continuamos aqui no loteamento céu azul desta vez na rua Trindade por aqui a chuva deu uma trégua somente aquele chuvisco fino mas o medo da população é grande por aqui estamos com o seu Fábio que inclusive chamou a nossa equipe através do WhatsApp mandando alguns vídeos situação está complicada com essa barreira bem do lado da sua casa seu Fábio Boa tarde Boa tarde senhora positivo essa barreira e volta tem problema no sinal eu já já volto lá deixa eu restabelecer olha deixa eu mostrar duas árvores caíram em Santo Amaro olha as árvores aí não aguentaram as chuvas caiu por cima do gladio aí ó duas árvores viu veja comigo aqui é Parque 13 de Maio né Parque 13 de Maio a árvore caiu ó vê aí em cima do gladio do Parque 13 de Maio não aguentou não você vai ver daqui a pouquinho o estádio dos aflitos chovendo muito né olha só o estádio do Náutico acesso para torcedores gramado tudo está cheio d'água inclusive não tem condição de jogo tiraram o jogo do domingo botaram para hoje à noite será que vai ter condição está incerto tem alguma imagem de câmera aí pelo lado dos aflitos não vai a gente ver deve começar a parar de chover né mas é condição de jogo inclusive as pessoas o acesso olha aí como é que você vai drenar uma água dessa não tem como tem não e botaram para hoje para hoje à noite já transferido de ontem porque choveu muito para hoje e mais chuva agora não agréstice viu teve feira da sulanca normal hoje mas os clientes tiveram dificuldade hein até numa grecha e reclamaram muito da falta de estrutura hein a falta de estrutura lá em Caruaru você vai ver comigo já já no programa olha nunca é tarde para pensar na sua saúde na saúde da sua família você já conhece a clínica popular ok doutor agende sua consulta ou exame todas as especialidades todos os exames tudo num só lugar com a melhor equipe médica ultrassonografia biópsia tomografia ressonância magnética densitometria raio x endoscopia exames cardiológicos e laboratório preço justo e você ainda pode dividir em até seis vezes no cartão duas unidades completas na Avenida Caxangá e na Avenida Recife agende agora mesmo pelo telefone 20 0400 quer dar os detalhes aí do exame que você quer fazer da consulta pelo WhatsApp bota aí no zap 9910 0400 ok doutor Avenida Caxangá quase na frente do parque de exposições e agora também Avenida Recife venha conhecer olha como é que está a entrada da estação afogada em Tejipió o povo botou pedaço de isopor é é um barquinho barquinho popular o barquinho popular estação afogada olha isopor olha outro barquinho meus amigos a estação agora é uma estação de barco era para ser ônibus mas como choveu muito é melhor pegar o barquinho é uma marina olha a embarcação aí ó você está vendo tem embarcação de qualidade as imagens enviadas para o nosso WhatsApp usuários se arriscam até pegar uma doença lembrando que estamos com 298 casos confirmados de leptospirose em Pernambuco esse ano é cuidado é a famosa doença do rato rapaz o povo inventa tudo né pelo amor de Deus olha por conta das chuvas ontem o jogo entre Náutico e Botafogo da Paraíba ficou para hoje a noite será que vai ter as chuvas que caíram no Recife impossibilitaram o acesso do torcedor ao virrubro ao estádio desde as bilheterias até a entrada das sociais e cadeiras tudo ficou alagado como dá para perceber a chuva prejudicou não só o acesso dos torcedores como também praticamente inviabilizou o trabalho dos jogadores para comprovar isso basta dar uma olhada na situação em que o gramado ficou ele mais parecia uma lagoa de tão encharcado que ficou diante da situação a diretoria do Náutico enviou as imagens para a CBF a Confederação Brasileira de Futebol a entidade reconheceu que a chuva inviabilizou a realização da partida e resolveu adiá-la para hoje às seis e meia nos aflitos olha só eu estou com a imagem aqui ao vivo das câmeras na Avenida Rosa e Silva não está chovendo pesado aqueles respingos mas a APAC está prevendo quer dizer fez uma revisão da previsão isso aí é a Rosa e Silva ao vivo na frente do Náutico está vendo a APAC está prevendo que ainda pode chover forte será que esse estádio vai ter condição de melhorar não que as imagens são danadas né e o Santa Cruz também joga hoje o Tricolor enfrenta o Globo do Rio Grande do Norte às oito da noite a partida é fora de casa é no estádio Barretão você sabe que se fosse aqui no Santa Cruz já mostrei né o estádio está uma graxinha disseram que botaram lá um veneno para matar a erva da ninha acabaram com a grama acabaram com a grama imagina com essa chuva ó gente o professor Lupécio o prefeito de Olinda falou o que a prefeitura está fazendo por conta dessas chuvas lá em Olinda começando pelo canal de Fragoso vejam a gente sabe que em 2016 teve uma grande enchente por conta do canal do Fragoso já em 2017 2018 graças a Deus não se repetiu a gente sabe que precisa sim tocar aquela obra com mais celeridade a gente sabe disso mas o governo do estado principalmente com a prefeitura de Olinda tem dado toda uma atenção no tocante ao canal do Fragoso por que essas obras de pavimentação drenagem só acontecem durante o período de chuva e por que não antes? como por exemplo a Pedro Alvarez Cabral em Jardim Atlântico começou exatamente a semana passada o senhor teve lá assinuado de serviço por que agora no inverno? olha a caixa da Pedro Alvarez Cabral já é desde 2014 e a gente sabe que quando se trata de órgãos públicos passa pelo trabalho passa pelo processo de licitação nós vamos ter investimento de 1 milhão em 300 mil reais mas é importante dizer que a obra graças a Deus agora vai acontecer com recurso próprio que é importante dizer os morros de Olinda também preocupam que trabalho preventivo está sendo feito porque o inverno ainda não chegou a defesa civil ela já vem fazendo independente do inverno colocando lonas colocando hip-rap alguns pontos a gente tem colocado hip-rap agora é importante também que a população faça a sua parte não jogando lixo nos morros não jogando lixo nos canais não jogando lixo nas ruas isso vai ajudar muito a prefeitura de Olinda e vai ajudar evidentemente a população Olinda está danado muito prejudicada lembrando para você que esse hip-rap que o prefeito se referiu são barreiras que são feitas com sacos de areia então o prefeito está dizendo que nos morros o flagrante que nós demos o cavalo caiu dentro do canal caiu dentro do canal olha o carro também que afundou aí a avenida afundou lá em Olinda tá não é brincadeira não é cada imagem meu amigo vou dizer uma coisa esse inverno vai ficar conhecido pelos memes e pelas imagens fantásticas da chuva aqui no Grande Recife sobre aquele jovem desaparecido no Rio Tejipió o Corpo de Bombeiros disse agora que a área é de difícil acesso o que prejudica as buscas até o final dessa manhã o Jackson Wesley de Arruda 20 anos ele continuava desaparecido o Corpo de Bombeiros informou que equipes estão de prontidão aguardando o tempo melhorar para reiniciar as buscas aí no Rio Tejipió no Agreste também chuva Feira da Sulanca hoje normal festa de São João né sulanqueiros tem expectativa de ganhar um dinheirinho mas clientes tiveram dificuldade para fazer compras viu a rua Marcílio Dias que em dias de Feira da Sulanca é a principal via de acesso amaneceu assim a lagada de um lado ao outro com apenas 7,3 milímetros de chuvas que caiu no centro de Caruaru de ontem para hoje os comerciantes reclamam que os três bueiros estão sempre entupidos e não dão conta do escoamento da água toda vez que chove sempre tem isso aí fica sempre cheio os carros passando jogando água porque quando chove o lixo joga para dentro da boca de lobo né para voltar com as compras nesse monte d'água é complicado então a gente traz umas malas para sair arrastando tem que sair por dentro da água né neste estacionamento ao lado do parque 18 de maio os compradores de outros estados chegavam em caravanas e desciam dos ônibus em meio a um lamaçal eles esperavam serem recebidos com mais atenção neste período junino já que a cidade recebe muitos turistas encontra lama logo no estacionamento logo ao descer do carro é verdade ó o pé está cheio de lama já estou todo melado em terra vermelha no primeiro distrito de Caruaru choveu a noite inteira somando 8,8 milímetros foi a maior precipitação pluviométrica da cidade por conta das chuvas as obras de saneamento que estavam em andamento foram paralisadas nesta segunda-feira